Olá pessoal, sejam bem-vindos ao trigésimo episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII, que vale de clássico. Meu nome é Wayne Glandower. Prazer naqueles que não me conhecem, porque tem gente que ainda não me conhece! Olha só que muito legal! Verdade, agora eu tenho aqui pra consciência do Claudinho. Eu vou ter bastante tempo pra arrumar matérias, coisas assim, que isso vai demorar. Oi, enfermeira! Oi, cadeirudo! E sim, pessoal, chegamos no trigésimo episódio. Meu Deus, eu dou um novo clipe no médico! Igual... Igual ao... Socorro! Socorro! Oi, enfermeira! Não adianta, eu não consigo entender nada do cadeirudo. O que eu devo fazer? E se você nunca mais se recuperar? Terremoto! Chegando! Eles estão chegando! O que você diz, cadeirudo? Droga, que diabos está acontecendo? Oh, não! Tá, eu posso levantar... Não, ok, eu tenho só que sair. E o Cid basicamente fazendo uma defesa daqui, né? O livestream está transbordando debaixo da superfície da terra! Oh, não! Cid que arde errado. Nada, você e o cadeirudo entrem, rápido! Mas eu... Ei, não se preocupe com isso, eu não vou morrer tão facilmente. Aquela porra daquela weapon, filha lá, puta! Eu tinha uma hora pior pra aparecer. Então, não é o terremoto primeiro? Não, eu vou lutar contra ela, dando noclip na gente. Tá bom! Como resolver essa situação? Knights of the Round! Mimic! Já morreu? Já! Uma Knights of the Round foi o suficiente. Fim! É assim que você ganha batalhas nesse jogo. É só ter muita paciência de ficar olhando essa porra. Ok, nada de XP, nada de AP, nada de dinheiro. Você pode causar um meteoro agora e... Eu ir pra consciência bugado com a gente. Sou arrombado! Tá tentando fugir, ah! Eu vou te perseguir com a minha pica voadora! Hum, parece que sua melhor habilidade é fugir. Ahá, eu sou um jovem místico. Parece que o Last Train se acalmou também. Ninguém... Nobody cares! Caralho, você deve estar brincando. Eu não consigo achar que o Cid vai falar, droga! Mano, é o Cid. Ele é um completo boca suja. Mais que a Helmy. Uau, verdade. Se for ver canonicamente, acho que a Helmy é mais boca suja que o Cid. Bom, isso não é bom. O fluxo principal é se agitar alguma coisa maior que a última. Isso tá a caminho. Tudo bem. A gente faz Knights of the Round de novo. Mas e... 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 Quanto? Não enquanto. Socorro. E quanto a enfermeira e o cadeirudo? Cara, merda, caralho. Não há tempo pra se preocupar com mais alguém além de nós. Não sabemos quando essa coisa vai explodir. Isso. Vamos ser completamente egoístas. Jovem Místico, Naruto Running. Puta que me pariu. Eu não lembrava disso. Jovem Místico é realmente um personagem de anime shonen. Ai meu Deus, os trevas estão piorando. Espera um pouco, cadeirudo. Doutor, não devemos movê-lo para algum outro lugar? É, talvez seja mais seguro. Tem um fucking terremoto. Terremoto. Talvez seja mais seguro. Vai, enfermeira. Corre com o cadeirudo. Yeah! Animação 3D porca com boca de boqueteira. Yeah! Tifa italiana. É muito feio. Se a Tifa também caiu na porra... Se é enfermeira, aliás. Ela perdeu o nome. Caiu na porra do livestream? Por que que no Adventismo ela também não tem gel câncer? Só o cadeirudo que tem direito ao câncer. Né? Porque a gente precisa do drama. Para quem mais faz drama. Onde eu estou? Na puta que pariu, enfermeira. O que está havendo? Você está drogada. Provavelmente. É, é muito, muita radiação. Onde está o cadeirudo? Cadeirudo, onde está você? Ah, quem? Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir sem os meus óculos. Está tudo escuro. Espera um minuto. Não sei nada sobre isso. Não, não sou eu. Nunca farei uma coisa dessas. Ok, agora a enfermeira também ficou esquizofrênica. Não! Afaste-se! Alguém me ajude, por favor. Socorro! Basicamente, ela está ouvindo as vozes do mundo. Cadeirudo, socorro! Cara, quando você pede ajuda para o cadeirudo, é porque... Nossa! Esse... Esse efeito especial... Efeito sonoro, não é efeito especial. Esse efeito sonoro é de Chrono Trigger, cara. Puta que pariu. Socorro! Onde eu estou? Cadeirudo! O que é isso, Cadeirudo? O que é isso? Não, gente! É só... Eu não sei que marca de maconha os desenvolvedores estavam fumando. Se for maconha, provavelmente é maconha misturada com várias outras coisas, ou LSD direto. E não, eu não quero saber, eu não quero nem experimentar. Só segue. Só que é dentro dos seus sonhos? Ou seu subconsciente? Você está procurando, não está, Cadeirudo. Procurando por si mesmo. Meu Deus, isso é tão profundo! Eu posso ajudar também. Filha, se você diz que pode ajudar, o também está excluso! Nós vamos trabalhar juntos para tentar trazer o verdadeiro você de volta. Mas por onde começamos, Nibel High? Portões de Nibel High, 5 anos atrás, seu farofa passou por eles. E foi como tudo começou. Vamos dar uma olhada, Cadeirudo. Eu sei que não é fácil, mas eu estarei aqui com você. Agora, né? Eu vou pular algumas partes. Essa é a Nibel High que você lembra, certo? Ou seja, ele existiu. Coisa que a gente já declarou. Há pelo menos uns 10 episódios. 5 anos atrás, dois homens da Soul vieram. Seu farofa um jovem e vibrante. Vibrante! Soldado. Pode me dizer novamente o que aconteceu? Cara, essa cena só parece perturbadora. Ela não é nem um pouco. Eu vou falar que o final do Final Fantasy VIII é mais. Principalmente naquele frame do Skull sem rosto. E com um buraco no rosto. E completamente louco. Porque bruxas. Magia cagada. Mas blá blá blá... É o que a gente já viu, basicamente. A gente tem tido o maior pressentimento sobre ele. É. Meio difícil não ter o maior pressentimento sobre o cara de cabelo branco, capa preta e uma... Nagakiba, né? Eu estive escondendo isso por um tempo. Com medo que se eu lhe dissesse algo terrível pudesse acontecer. Mas eu não vou mais esconder isso. Você não estava lá. Cadeirudo não veio para Nibel High há 5 anos. Eu esperei, mas o Cadeirudo nunca veio. Dois que foram enviados aqui foram seu farofa e outra pessoa. Só que Cadeirudo estava lá. Você quer dizer que aquele membro da Soulja que veio com seu farofa não era o Cadeirudo? Você vai ter que encontrar por si mesmo. Ai, ótimo. Se vira para encontrar. Lindo. Ok. Fala com o Poço. Aquela noite estrelar, não se promessa. E se fosse apenas uma mentira? Não se apresse. Não responda tão rápido. Veio ficando todas as pequenas emoções e tudo voltará. Devagar, pouco a pouco. Como o céu naquela noite, o céu estava cheio de estrelas. Normalmente, como ele sempre está, a menos que esteja nublado ou a menos que você tenha poluição visual. Eu amo essas redundâncias bugadas. Não! Desde o começo. Sim. Estava vestindo essas mesmas roupas. Deixa você também. Você era tão pequeno. É, puberdade afeta homens e mulheres diferente, né? Normalmente, elas amadurecem mais rápido na questão de que o corpo se desenvolve mais rápido. Uma questão hormonal e tal. Também a alimentação, a preparação para gerar vida. Etc, etc, etc. E bonito. Bonito. Eu estou achando que a enfermeira é uma xotacom. Isso é problemático, gente. Mas como eles tinham mais ou menos a mesma idade e eram menores, nada acontece feijoada, ninguém é preso. Seu farofo me disse uma vez que Cadeirudo criou suas memórias escutando as histórias que eu contava. Você imaginou esse cérebro? Não, você lembrou dele. Sim, porque a enfermeira não contou essa história. Ela contou só uma vez. Que nós vimos em câmera. Eu acho que dificilmente ela ficou esfregando a promessa na cara do Cadeirudo a vida inteira dele. A menos que o Crazy Score e o Advent Children digam o contrário. Mas provavelmente eles vão dizer alguma coisa bullshit em contrário. Ou o Wiki vai dizer em contrário. Porque também vai dizer alguma coisa bullshit. Porque o Final Fantasy VII é muito parecido com o Final Fantasy II. Em que toda a história não existe no roteiro principal. Mas existe fora. E ninguém tem acesso. Não, ou em algumas seletas pessoas têm acesso. Caso tenham comprado as revistas no Japão e blá blá. Então, público em geral, caralho. Se 90% das pessoas que vão ver, ou ler, ouvir, jogar a sua história não têm acesso à história. Oi, Morgana. Então a história efetivamente não existe. Perdão, Morgana. Comecei a falar mais alto e ela só... Para, por favor. Tá machucando meu ouvidinho. Oh, tadinha. É por isso que eu continuo acreditando que você é o verdadeiro Cadeirudo. O Cadeirudo de nível high. Mas você precisa acreditar em você mesmo. E as outras memórias? É, então. Elas podem ser confusas ou erradas. A memória que você lembra, ela pode ser confusa ou errada. Mas a memória que é a mesma coisa que está no seu coração, que é a mesma coisa que os seus sentimentos e as coisas que você lembra, estão certas. Eu entendo, eu não vou discutir cultura aqui agora. Eu só vou dar uma pequena prévia de como algumas coisas acontecem lá e o porquê eles fazem do jeito que fazem. A cultura do Japão é bastante opressiva até mesmo para os próprios japoneses. Eles não têm muitas vezes liberdade de lidar com os próprios sentimentos. Então eles usam qualquer obra midiática para fazer isso. Só que não necessariamente isso vai sair coerente ou livre de hipocrisia. Porque se você não consegue expressar na vida factual os seus próprios sentimentos, quanto mais você conseguir ilustrá-los em uma obra. Então assim, é um problema muito mais complexo. O buraco é mais embaixo. Mas ainda assim é bullshit. Se ele pudesse lembrar de uma memória que é certa, diferente de uma memória errada, vai dar bom. É, e dois mais dois são quatro. Por que você quis se juntar a Soldier em primeiro lugar? Sempre achei que essa foi uma decisão muito súbita. Eu estava desolado, que ia ser notada. Olha, ele está sendo sincero. Queria que desse em conta de que eu existia. Achei que se ficasse mais forte, alguém me notaria. Oh, ele só queria atenção. Who's a good boy? Que esse é um outro apelido que eu estava guardando para o Cloud. Dogo. Mas eu ainda acho que Caderuda é mais engraçada. Mas o Dogo... É que tá. Eu não queria ter um Dogo Cloud. Na moral... Quem? Você sabe quem? Você. Eu? Por quê? Porque você era gostosa. Mas o que você estava falando... Não só porque a Tifa era e é considerada uma das maiores gostosas dos videogames. É aquela clássica coisa. Você me demonstrou o mínimo de carinho. Eu vou lutar por você. Eu vou lembrar disso para toda e toda a vida. Memes. Eles funcionam para explicar algumas coisas de roteiro. Feliz ou infelizmente. Você estava passando por uma situação difícil. Você estava tão ocupada com suas coisas que é natural que você não lembre de mim naquela época. Naquela época? Isso é importante. Eu odeio ter que dizer isso. Mas essa memória é muito importante. Você quer ver, enfermeira? Desejo secreto seu lado. Que ninguém jamais conhecerá. Olha! Eu acho que todo mundo vai saber agora. Mano, esses diálogos são tão merdas. É difícil não escrever diálogo merda. Vou ser sincero. Tem horas que você escreve a coisa mais óbvia e mais básica. Porque é assim que as pessoas funcionam. Elas falam coisas óbvias e básicas. Em boa parte do tempo. Mas tem horas que silêncio é simplesmente melhor. Você simplesmente poderia ter tirado aquele cadeirudo do caminho. E deixado passar. E deixado Claudinho legítimo. A criancinha. Falar. Pronto. Você sabe onde essa janela vai dar, enfermeira? Meu quarto? Foi a primeira vez que entrei lá. Só havia olhado pelo lado de fora. O cadeirudo tá vindo. Você acha que ele quer entrar? Víamos próximos um ao outro. Vizinhos. Mas eu não conhecia o cadeirudo muito bem. Te conheço desde quando éramos criança. Sempre pensei que nós fôssemos próximos. Ah! Ah! Clássico caso de menino gosta de menina. Menina não se toca. E menino é muito tímido pra virar e dizer. Eu gosto muito de você. E eu não me sinto próximo o suficiente pra dizer que eu gosto muito de você. E quero namorar com você. Porque você é a paixão da minha vida. Pelo menos até o então. É porque crianças são volúveis. Mas alguns meninos realmente olham pra alguém. Paixão avassaladora. É tão raro eu poder usar essa palavra que normalmente tá associada a funk. E é tão raro eu poder usar essa palavra de maneira correta. Que eu vou dizer de novo. Avassaladora. Desculpa gente. Às vezes eu me divirto só com isso, tá? Mas esse menino não se toca. É o clássico. You dance, motherfucker. Como é que você mencionou? Não lembro de você ter entrado no meu quarto alguma vez. A enfermeira sempre teve seu próprio grupinho. Ah tá. Achava todos eles idiotas. Que? Você era muito infantil. Rindo de qualquer besteira. Mas nós éramos crianças. Isso. Diz isso pra uma criança que extremamente amadureceu mais cedo. Eu sei. Eu era idiota. Uou! Pouco de autoconhecimento e sabedoria. Uou! Sem o Cris brincar com todo mundo. Mas você nunca deixava eu entrar na turma. Então depois eu comecei a pensar que era diferente. Que eu era diferente daquelas crianças imaturas. Portanto eu sou mais maduro. E aí você descobre. Não, você é tão criança quanto todas as outras. Mas você não pertence. E esse não pertencimento leva a vários problemas psicológicos. Principalmente de autoestima. Isso então. Talvez. É. Meu Deus. Essas animações são tão lerdas. Talvez eles me convidassem. Achei que isso poderia acontecer. Então eu fiquei passeando todo dia pelos arredores. É muito preconceituoso. Que fraco. Eu posso ficar aqui muito tempo discutindo semântico. Então vamos passar. Naquela noite eu pedi a enfermeira para ir ao poço. Achava que a enfermeira nunca viria. Que ela me odiava. Foi tão rápido. Eu estava meio surpresa. Mas. É verdade que não é tão próximo assim. Mas. Depois que você foi embora. Eu pensei bastante em você. É o único loiro da cidade. Eu ficava pensando em como o Cadeirudo estava indo. Ficava imaginando se você conseguiria entrar na Soldier. Comecei a ler os jornais. Pensando que poderia haver um artigo sobre você. Obrigado enfermeira. Diga a ele o que você me disse. Ele provavelmente vai ficar feliz. O que aconteceu neste dia? Foi um dia especial? Este foi o dia. O dia que minha mãe morreu. Eu quero ver a mamãe. Bye bye. Ok. Temos mais uma hioga. Yes. Porque é assim que Japão funciona. Hiogas. Monte Nibel assustador. Muitas pessoas morreram aqui. Ninguém conseguiu passar pelas montanhas vivas. E quantos que morreram? Mamãe passou pelas montanhas. Eu vou lá. Foda-se. Porque eu sou uma criança. Até essa parte é a mais normal. Por incrível que pareça gente. Tchau. Falou gente. Se fodam aí. Eu só não lembro se a ponte cai de novo. Ou se é só a... A enfermeira que escorrega. Ou o vento. E aí ela cai. Não. É só transição de cena. Foda-se. Ele é fã infantes. Não tem dano de queda. Mas vamos ser dramáticos. Porque sim. Claudinho. Por que você trouxe a enfermeira para um lugar como esse? Que diabos há de errado com você, moleque do caralho? E se ela morrer? A culpa é sua. A enfermeira esteve em coma por sete dias. Nós todos pensamos que ela não conseguiria. Se ao menos pudesse ter salvo ela. Estava tão zangado comigo mesmo por minha fraqueza. Desde então eu sinto que Tifa me culpou. Eu perdi o controle. Me meti em brigas com qualquer um. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do seu farofa. Achei que se eu ficasse tão forte quanto o seu farofa. Então eu poderia ser o melhor churrasqueiro de Midgard. Se eu pudesse ficar mais forte. Então até mesmo a enfermeira teria de me notar. Foi mal aí, cadeirudo. Fala, Morgana. Eu já vou parar de falar alto. Se eu tivesse me lembrado melhor do que aconteceu. Eu poderia ter feito algo mais cedo. Ah, não foi sua culpa. Exceto a parte que foi completamente a sua culpa. Enfermeira. Ah, eu estou muito perto. De trazer discussões sociais atuais. Neste negócio. Mas eu prefiro não. Porque senão vai dar merda. Mas eu lembro de quando tínhamos oito anos. É isso, agora eu sei. Você não foi criado há cinco anos. Mesmo em morte e infância não foram todas criadas. Não, não foram. Porque senão você seria uma clone também. Caralho. E aí nós teríamos uma linha de conga. De clones. Onde todo mundo é clone. Ninguém existe. E se todo mundo é clone. Todo mundo é real. Oi, Morgana. Tenha paciência comigo, gatona. Pera aí. Nibelheim. Caderudo, espere. Onde você está indo? Ah, o reator. Ei. É o Caderudo. Zach. Você lembrou? Mesmo. Foi Zach quem veio a Nibelheim com o seu farofa. Então onde você estava, Caderudo? Você viu tudo isso? Sim. Porque uma coisa não impede outra. É só uma questão de perspectiva. Eu vi tudo. Porque tem vários momentos que deixa claro que o Claudinho, ele... Ele... Nossa, cara. Faz tempo que eu não uso esse uniforme. E não o da Soldier, que ele usa frequentemente. Mas sim o uniforme das tropas da Shinra. Que é você? Bye-bye. A enfermeira, minha cidade, devolve tudo. Filho da puta. Eu te respeito por você. Eu admirava você. Você é um yoga maldito. Cusão. Arrombado. Isso foi o que aconteceu. Ceeeeeer. Uau. Que segredo do caralho, né? Sério? O Final Fantasy VII tentou fazer um suspense. É um negócio que você consegue matar lá no... Você tem algumas pistas na metade do CD1, mas você começa a matar mesmo o CD2, Porque aí você saiu de Midgard, etc e tal. Vou ser justo. Aqui. Mas puta, cai muito bullshit. É, sou eu. Eu nunca consegui entrar na Soldier. Apesar de ter passado por experiência, etc e tal. Eu saí dizendo que ia me listrar. Eu tava tão deprimido, eu não queria ver ninguém. Pois é, né? Aí vai a enfermeira. Ih, caralho. É melhor buscar o pacacete. Pronto. Resolvido. Como se sente? Primeira vez que você volta à sua cidade natal. Não é? É. Pois é. Não que o Claudinho não conseguisse virar um Soldier, provavelmente. Mas eu não sei que critério a Shinrozô. Sei lá, o Chris Score explica, mas, cara... O Chris Score também é meio bagunçado. O roteiro inteiro de Final Fantasy VII é bagunçado. O roteiro é o problema. Final Fantasy VII é o problema. Mas eu acho que vocês já estão meio cientes disso. Algumas, muitas vezes que eu repeti. Foi mal. Eu não quero ser chato. É só que... Hum... É. Eu não sei mais o que dizer, além de... Olha, eu apontei a maior parte dos erros. Daqui pra frente eu tô só no freestyle. Pensando no que ainda dá pra dizer que é bizarro, bugado ou... É, isso realmente não faz sentido e tal. Mas o grosso dos erros... O resto vai ser batalha. Sobe de nível. Roger se torna uma criatura gigante com tentáculos porque é Gênova. A gente mata ele. Bizarro o Sephiroth, seu Farofa. Claudinho, mata o seu Farofa. Talvez um... Mais uma coisa que eu talvez vá conseguir mostrar... Eu sei que eu tô falando bastante talvez, mas... Eu não lembro como ativa essa cena. É a cena em que explica o porquê o Claudinho tomou o lugar do Zack. Né? Também entra uma questão de problemas psicológicos, mas é mais um estresse pós-traumático. No caso, os dois passavam por uma situação muito fodida da cabeça. O resumo, né? É um pequeno spoiler já, mas a gente vai ver essa cena, caso eu ache. Eu espero que sim. E é isso. Eles passaram por uma situação fodida da cabeça. O Claudinho quase toma no cu. O Zack salva ele. E na hora que eles acham que estão em segurança... O Claudinho que ainda tá todo fodido. Eles vão, matam o Zack. Acham que o Claudinho tá morto também. Porque eles estavam fazendo queima de arquivo. E aí o Claudinho só... Caralho. Ele se sacrificou pra me salvar. Na verdade, não. O Zack deu azar. Né? Porque eles acharam que... Só tava o Zack vivo e o... Claudinho, eles já tinham conseguido matar. Aí o Claudinho, estresse pós-traumático, essa questão de não conseguir virar da soldier, blá... Problemas de memória, experiências genéticas, blá, 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 blá... Ele tomou o lugar do Zack. Em memórias e PTSD. Né? Isso é bastante coerente, na verdade. Você achar que você é outra pessoa por causa de experiências tão traumáticas que anula a sua capacidade de pensar ou de recordar alguns momentos, acontece, de fato. Existem alguns casos registrados na psicologia e na psiquiatria em que isso procede. Acontece muito mais em roteiros do que na vida factual, claro. Mas ainda assim, nós temos doenças tipo Alzheimer e outras, e demência, esquizofrenia, que afetam a nossa maneira de pensar de uma maneira muito brutal. O que eu estou querendo dizer com isso é... Esse roteiro poderia ter sido muito interessante. Né? Claudinho buscando memórias, querendo saber quem ele era, etc. Vendo que tem alguma coisa errada. Se, e somente se, a Square tivesse feito o trabalho correto de focar nos personagens. Não focar em simplesmente vamos descer o seu farofa na porrada, porque sim. Né? E magia negra, cabala. Era só ter interferido com alguns personagens, vi de Tifa, Barret, Cid, até o próprio Cid, viu aí e falou que desceria a porrada no Claudinho, caso precisasse. Ahn... Nos momentos em que Claudinho estava sem noção. Até a Ares podia ter tentado, mas a Ares, ela não ia conseguir, porque o estilo dela era muito zoeira, mas na hora que a porra aperta, né? Principalmente na questão emocional, ela cuida, ela protege, ela é a mãezona do negócio, né? Ou ela tem... Ela é a mãezona... Os vários estilos de mãezona, né? Com o Barreto ela era troll, com a Tifa ela era preocupada, com o Claudinho... Não, você não fez nada, Doguinho, tá tudo bem, bom menino... Né? Depois, como a gente viu, o Claudinho espancou ela por 5 reais. Né? E... Até o... Nada aqui... É... A Ares tratou de boas, foi meio mãezona, saca? Depois que conseguiu conversar, viu? Ah, tá, então a gente é dos anciões, tal, não sei o que... Temos muito a contar um pro outro, sabe? E aqui eu usei o nome dos personagens mesmo, porque se fosse um roteiro feito com respeito e adequado, coisa que não foi, eu não teria problema em respeitar os personagens. Mas do jeito que foi escrito eu tenho. Muito. Cadeirudo, você está bem? Voz deles... Vem... Entendo, estamos no livestream, não é assim? Onde está rolando um incesto espiritual a todo momento. Vamos voltar, Cadeirudo, voltar para eles. Sim, acho que sim. Vamos, enfermeira. Vamos para casa. Vamos lá para casa. E aí eles acendem o livestream. Se você sai do inferno e acende para a terra... Você é uma pessoa boa? Saca? Eu tenho minhas dúvidas. Você está bem, enfermeira? Talvez eu pegue câncer, mas não, porque o advento de teodoro não vai colocar isso. Barreto, você voltou. Cadeirudo, onde é que ele está? Não se preocupe com ele. Ele é um cadurão. Barreto, quando eu estava no livestream eu vi o verdadeiro Cadeirudo. Digo, eu não encontrei ele realmente, Cadeirudo. Ele encontrou a si. Certo, eu sei. Eu não deveria ter duvidado, mas eu duvidei porque... Roteiro. Roteiro, whatever. Mas eu não posso ganhar de você. Você é uma mulher incrível. É, mais ou menos. Mas é que tá. Eu não posso ganhar de você. Quer dizer que você queria ganhar o Cadeirudo para você, Barreto? Ah, as pessoas têm tantas coisas reprimidas dentro de si. Não tem problema você ser bicurioso, Barreto. Ninguém liga. Nobody cares. Tantas coisas que elas nunca vão esquecer. Estranho, não é? Não, imagina. É só como a humanidade em geral funciona. Ei, enfermeira, saia dessa. Enfermeira! Não! Todos, foi mal aí. Eu não sei o que dizer. Eu tava doidão. Não diga nada, Cadeirudo. Tudo que você faz é pedir desculpas. Já começamos, a gente foi mal. A gente tava doidão. Seu merda! Todo mundo já seu merda! Eu estive na soja. Eu criei as histórias sobre o que aconteceu há 5 anos. E sobre estraga na soja. Você criou e não criou. Quando você passa pelo equivalente a lavagem cerebral e estresse pós-traumático. Eu não acho tanto que você esteja querendo mentir. Do negócio. Saca? É, mas que... Você tem problemas e precisa de um bom profissional de saúde mental. A gente já viu lá procurando por glória! Mas eu nunca consegui entrar na soja. Estava tão envergonhado de ser tão fraco. Então, ouvi essa história de meu amigo Zeke. Criei uma ilusão de mim mesmo feita do que eu já vi em minha vida. É, de novo. PTSD. E eu continuei a viver esta ilusão como se ela fosse verdade. Ilusão? Hum, achei muito real por uma ilusão. Pois é, né? Será que é porque você tem a capacidade de um Soldier First Class? Né? Mas aí a gente volta àquela treta que eu virei e falei com o Rojo. Se todos os que deram certo pro Rojo não conseguiram nada e o defeituoso foi o único que deu certo, então a situação é invertida. O Claudinho é o Soldier First Class, de fato. Não necessariamente direito, mas de fato. E ele é a única experiência bem sucedida do Rojo, de fato. Não de direito, mas de fato. Mas pessoas fracas como eu, desperdendo a coisa toda. Ah, blá, 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 né? Aqui pra 1997 a gente também tem que levar em consideração uma coisa. Personagens de anime ou de jogos normalmente não eram Ah, eu sou fraco, eu tenho problemas, etc e tal. Os heróis normalmente eram perfeitos ou quase perfeitos. Exceto que em 1994 a gente teve um negócio chamado Final Fantasy VI em que todos os personagens do roteiro inteiro eles tinham problemas, falhas e qualidades e todos eles eram excessivamente humanos. O excessivamente aqui não é pra dizer que era realmente um negócio ruim. Não, mas é tipo, alguém conseguiu fazer personagens muito humanos. No Final Fantasy VI. Aí você pode virar e pensar, mas... Ah, então, Owen, o seu argumento, né? Que você ia virar e falar que pra 1997 é novidade quer dizer que você deu um baiting switch na gente? Foi, né? Eu baitei falando, ah, não, isso em 97 era raro. Exceto se a gente considerar o que veio imediatamente antes. Já tinha feito um negócio muito melhor. E é da mesma empresa. Então não era raro. Ai, Caderudo. Caderudo, eu fui profundamente tocado pela sua história. Alcançou a próstata? Eu realmente sou uma pessoa fraca, então eu posso entender como você se sente, Caderudo. Ninguém sabe quando uma batalha vai começar, mas vamos nos preparar. Cratifa. Cidão! Pronto, tem minha equipe de volta. Miau! Fala, Morgana. Pós-estratégico pra carinho, né, Morgana? Escuta, Caderudo, nós estamos no meio da missão das grandes matérias, certo? Eu sei que isso é meio inesperado, mas tem um reator submarino em Junon. Acredito que se esta seja a última restante. Então é isso, vamos lá. Eu vou salvar o jogo e eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Quer ir? Ótimo, finalmente o aprendiz de piloto não tá gritando por qualquer merda. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais, gente. Falows!